É tiro! Acabei de fazer aqui, ó, minha exploração em Návia, 7%, Banges, 99.7%, Astra 100%. Mas esses tiros daqui é tudo de Návia, tá? Que o de Astra e Banges foi no outro vídeo que eu fiz, que eu peguei lá. Inclusive, galera, vem aqui, ó, bora dar tiro aí, ó. Canal 69, cola aí pra dar tiro. Let's go! Nós temos aí um total de mais de 300 tiros. Aqui, ó, vou dar 40 tiros amarelinhos. 255 tiros roxos. E 6 tiros de chip aqui, ó. Let's go, confia, hein? E venham pra Twitch.tv Bajapita, hein? Acompanhar as lives, lives de Toral of Fantasy. Todos os dias tô tendo lives de Toral of Fantasy. E boa sorte pra nós aí. Let's go! Primeiro eu vou dar uns tirinhos aqui do chip. Pra gastar meu azar. Ou minha sorte, né? Da outra vez eu falei que ia gastar meu azar. Eu peguei dois SSR aqui, mano. Caralho. Vamos lá. Vamos embora. Ó, podia brilhar aqui. Vermelhinho, douradinho. E vinha... Uma pecinha da Samir lá que eu não tenha, né? Seria bom, né? Se não virar SSR nos hoje, contanto, tira aí e é triste. Não, tem que vir. Vai vir, vai vir. Confia. Confia. Eu confio. Ó, eu lembro que quando eu joguei no Beto, eu consegui um lá, na cagada lá. Eu peguei um King na cagada. Vai todo sem esquipar, só pra tiltar, rapaziada. Ele acha que acabou, né? Não tem mais dois ainda. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Última. Essa aqui eu não vou esquipar. Aqui vai brilhar. Aqui vai brilhar. Confia. Ó lá. Bom, gastei meu azar. Gastei meu azar. Ô, tô quase não garantido aqui, hein? Agora vamos pro Shoxin. 255, mano. Vamos embora. Let's go. Aqui se brilhar douradinho, eu já tô feliz, mano. Pode ser qualquer coisa. Só de brilhar douradinho aqui, eu já tô feliz. Que aqui é difícil de brilhar douradinho, hein, velho? Nesse aqui é difícil, hein? Nem roxinho veio, mano. Ó, mas eu tenho fé, porque lá no beta, eu peguei um King aqui. Então, eu tenho fé, mano. É tiro! Qual porcentagem de tiro roxo? Virgem SSR. Metade do outro. Metade do outro, lá. Metade do... Metade do... Do tiro amarelo. Quase brilhou. Foi pro pouco. Eu percebi que ele queria brilhar, mas... Aí ele desistiu. Vai. Peguei a Shiro aí. Peguei o Crow. Peguei a Mercy 2. Aí, Ganden, ó. Há esperanças. Há esperanças. Confia. Confia que há esperanças. Tem esperanças. Tem esperanças. Peguei C1 aí. Peguei C1 e Tsubasa. Peguei nada. Caralho. Peguei 0, Coco Crow. Tô louco. Eu acho que vocês estão mentindo, né? Acho que parece mentir. Brilha! Peguei 7 Nêmesis aí. Vazou. Peguei 2 King aí. Peguei merda. Peguei Nêmesis no tiro roxo. Brilha! Peguei nada. Salve, Johnny e Bianca. E aí? Brilha! Brilha! Vai! Ah! Pepper. Ah, Pepper é bom que eu não tenho as moedinhas dela aqui. Peguei Covid aí. Peguei Covid aí. Peguei Covid aí. Vamos! Peguei... Peguei o Zong aí. Peguei o Tignari. Peguei a Kusanali. Peguei o Sino. Vazou. Peguei a experiência pra próxima. Peguei BNX60. Ai, Priê! Nossa, já foi 100, velho. Já foi mais de 100 já, mano. Que triste, velho. Peguei trauma. Eu peguei trauma também. Peguei trauma. Ah! Isso! Eu peguei foi trauma também essa porra. Quase. Peguei trauma. Não vem nada. Peguei desgosto. Ai... Tô... Tô chit. Tô chit, galera. Agora vai. Agora vai, confia. Peguei Ransom. Já perdi a esperança, já. Não vem nada nessa bosta de banner. Ai, que raiva. Tudo bem. É outra pétala. Peguei esfriado. Nossa, faz 85. Brilha, por favor. Por favor, por favor,zinho. Brilha, por favor,zinho. Peguei insônia. Peguei beat rate baixo. Vai brilha, vai brilha, vai brilha. Vai brilha. Vai brilha. Brilhou! Ah, sozinho! Brilhou! 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 Ai... Ah, que raiva! Não vem! Não vai vir nada, não acredito. Não vai vir nada. Por favor, jogo. Tenta psicologia reversa. Tá bom, vai brilhar azul agora, galera. Olha lá. Vai brilhar azul. Vai brilhar azul. Eu não falei. Falei que é brilhar azul. Realmente. Acertou, miserável. Vidente. Coxinho. Ah! Meu Deus! Ah! Quase! Meu Deus! Brilha! Não é possível, velho. Não vem nada. É o último. Não! É. 200 e... Put de tiro e não brilhou, velho. 200 fucking tiros. Se fuder, velho. Prefiro o Genshin. Vamos voltar pro Genshin. Se ferrar, velho. Essa bosta não brilha. No Genshin já tinha brilhado mais, hein? Já tinha brilhado três vezes. No mínimo. Não, quatro, pô. Tinha brilhado quatro. Ia dar uma sorte ainda ali, ó. Vou voltar pro Genshin, hein, ó. Toro Fantasy. Tá avisado, hein? Ó lá, se eu não brilhar agora, eu vou voltar a jogar Genshin. Eu tô avisando. É verdade esse bilhete. Vou abandonar o jogo. Ai, acabou meu cheiro. É o último agora. No Genshin você já tava com a Ruta ao C6. Não acredito, mano. Não veio. Não veio nada. Agora eu vou gastar os douradinhos. Ai, meu Deus. Tem 40. Já foram 261 tiros, já. Ah, não é possível, velho. Pelo amor de Deus, não vem nada. Muitas armas. É tiro! Mano, 301 tiros. É Pepper. Vai! Ai, não é possível. Pepper de novo. Acabou. Depressão, mano. Ai. Não quero nem ver essa. Pô! É agora! É agora! Ai, por favor. É Pepper! É Pepper! É Pepper! É Pepper, caralho! Caralho, peguei 5 Pepper, mano. Me enganaram. Falaram que o gato do Thor era melhor. Me enganaram, galera. Outro Pepper, se fuder! Não, os Pepper! É Pepper! Meu Deus, eu peguei 40 Pepper nessa bosta, velho. É do Brasil! Ah, não, velho. Ah, não. Vou até apurar Pepper aqui, ó. Galera, vamos fazer o... Todo mundo de Pepper aí, vai. Caralho, bota aí. Vamos homenageá-la. Todo mundo de Pepper pra fechar o vídeo aí, ó. Vazou. Pepper Supremacy. Aí, Pepper Supremacy. É lá. Caralho, Pepper Supremacy mesmo, hein? Vou pôr até a arma dela aqui, ó. A vingança das Pepper. Caralho, mano. É isso, gente. Então, né? Como vocês viram aí. Gacha do Tower of Fantasy é melhor que o do Genshin. Confia. Tamo junto. Nós queremos deixar o like aí. Se você gostou desse vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Falou! Falou! Boa!